Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Mensagem de Joana de Anjas, no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco Afoguenta o milindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas, como inamistosas, pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafio e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das congeladoras ou agastantes. Dilui a queixa sistemática, que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porque esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Joana de Andes, no livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco.